e louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o caminho e este é o nosso quadro liturgia da palavra dominical aonde todo domingo nós refletimos a liturgia da palavra e meditamos aqui a respeito dela nós estamos aí no quarto domingo do tempo do advento no ano B e hoje nós vamos refletir sobre a filiação de nosso senhor Jesus Cristo é quanto homem a sua origem a sua descendência ou melhor quais foram seus antepassados e é descendente de quem né então meus amados irmãos nosso senhor Jesus Cristo é descendente de Davi é filho de Davi e o anjo do senhor mesmo vem dizer isso no evangelho de hoje que é extraído de São Lucas capítulo 1 versículo 26 ao 38 quando o anjo Gabriel foi enviado a nossa senhora veja o que diz naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria então José era descendente de Davi para que se cumprisse a eleição de um descendente de Davi como o aquele que iria sentar sobre o trono né de Davi é José foi escolhido também como pai adotivo de nosso senhor Jesus Cristo versículo 20 anjo versículo 28 o anjo diz assim o anjo entrou onde ela estava Maria e disse alegra-te cheia da graça o senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação o anjo então lhe disse não tenhas medo Maria porque encontraste graças diante de Deus eis que conceberás e darás darás a luz um filho a quem porás o nome de Jesus então aqui quando ele diz eis que conceberás aqui essa forma que Mateus ou melhor que Lucas coloca é exatamente para nos arrematar né nos arremeter nos linkar a Isaías 714 né quando Isaías diz que o senhor né por meio do profeta Isaías diz eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho e aqui o anjo usa a mesma expressão no versículo 30 o anjo então disse não tenhas medo Maria porque encontraste graças diante de Deus eis que conceberás e darás a luz a um filho a quem porás o nome de Jesus Jesus significa Deus salva significa dizer que o Emmanuel que é profetizado em Isaías 714 o Emmanuel o Deus conosco veio realmente habitar no meio de nós porque o menino eis que conceberás e darás a luz um filho a quem porás o nome de Jesus Deus salva praticamente o mesmo significado de que de Emmanuel Deus está conosco ele será grande será chamado filho do altíssimo e o seu reino ou melhor e o senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim isso aqui essa expressão ele será grande será chamado filho do altíssimo e os e o senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi é exatamente para confirmar as palavras do próprio senhor né por meio do profeta Natan a Davi né na primeira leitura de hoje no versículo 12 diz assim quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais então suscitarei depois de ti um filho teu e conformarei a sua realeza ou melhor e confirmarei a sua realeza eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho tua casa e teu reino serão estáveis ou seja para sempre diante de mim e teu trono será firme para sempre então veja que o senhor falando por meio do profeta Natan ao rei Davi na primeira leitura de hoje que é extraída de segundo Samuel capítulo 7 versículo 1 ao 5 depois versículo 8b ao 12 e depois do versículo 14a ao 16 exatamente no versículo 14 ele diz confirmando o que o anjo disse a Maria ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim isso que foi dito a Maria no evangelho de hoje versículo 33 é exatamente para se confirmar é uma confirmação do próprio Deus por meio do arcanjo Gabriel a Maria aos descendentes de 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 Judá aos descendentes de de Jacó aos descendentes de Israel que realmente se cumprirá aquilo que foi dito por Natan ao profeta ao rei Davi no versículo 14 da primeira leitura de hoje eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim e o teu trono será firme para sempre então continuando o evangelho o evangelho vem confirmando né de maneira muito profética né aquilo que foi anunciado no antigo testamento aquilo que foi anunciado sobre Jesus aquilo que foi anunciado sobre o seu reinado permanente e eterno e Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum então Maria era virgem aqui confirma mais uma vez Isaías 7 14 Maria era virgem como se fará isso se eu não conheço homem algum o anjo respondeu Deus tem solução para tudo meus amados irmãos o anjo respondeu o espírito virá sobre ti e o poder do altíssimo te cobrirá com sua sombra por isso o menino que vai nascer de ti será chamado santo filho de Deus também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque para Deus nada absolutamente nada é impossível Maria então disse eis aqui a serva do senhor faça-se mim segundo a tua palavra então meus irmãos nada diante de Deus é impossível e nós podemos desfrutar desse amor de Deus vendo as antífonas as sete antífonas do ó né e o nesse domingo neste quarto do quarto domingo nós experimentamos a antífona que diz ó senhor eu cantarei eternamente o vosso amor porque eu cantarei eternamente o vosso amor senhor exatamente porque o apóstolo Paulo vem confirmar para nós a missão de Jesus quem é Jesus e como Jesus veio ser rei não somente para Israel da carne não somente para Israel terrena mas também para Israel espiritual para Israel celeste para a Jerusalém do alto e Paulo confirma isso na segunda leitura de hoje irmãos glória seja dada aquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo de acordo com a revelação do mistério maldito é mantido em sigilo desde sempre o mistério mantido em sigilo desde os tempos que mistério o mistério de que o menino Deus veio habitar no nosso meio o mistério de que o Emmanuel o Deus conosco está no nosso meio e ele é rei para sempre ele está sentado no trono real para sempre o seu reino é estável o seu reino durará por toda a eternidade e esse mistério que faz com que esse menino seja rei e rei eternamente segundo foi o rei né o rei da paz o rei de paz é Melquisedeque e sacerdote também por meio da ordenação que o próprio senhor faz no batismo ungindo como sacerdote como profeta e como rei agora este mistério foi manifestado e mediante as escrituras proféticas conforme determinação do Deus eterno foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las a obediência da fé a ele o único Deus o sábio por meio de Jesus Cristo a glória pelo século dos séculos amém então meus amados irmãos a profecia o anúncio do reinado de Cristo a profecia o anúncio da vinda de nosso senhor Jesus Cristo como profeta como rei como sacerdote eterno segundo a ordem do rei Melquisedeque vem trazer para nós esse grande mistério de salvação por isso Maria se alegrou por isso nós devemos nos alegrar ao olharmos para o menino que vai nascer na manjedoura mediante a expressão e a força da liturgia que proporciona isso para nós nós podemos contemplar novamente o nascimento do menino Deus mas também nós devemos direcionar o nosso olhar o nosso amor para a segunda vinda de nosso senhor Jesus Cristo que é a mais terrível de todas quando ele chegará não mais como um menino um menino que nasceu na manjedoura sofrendo todos os riscos de morte possível porque Satanás queria destruir o seu projeto de salvação mas olhando para o justo juiz que virá sentado estará sentado num grande trono para julgar os vivos e os mortos que o senhor nos ajude que o senhor nos conceda a sua graça e sua benção louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado não se esquece dá uma curtida no vídeo se você não é inscrito se inscreve no canal ajuda esse apostolado crescer e ajuda também compartilhando nos grupos que você conhece para que as pessoas possam refletir sobre a liturgia da palavra que Deus nos abençoe que Deus nos ajude que Deus nos dê a sua graça e sua benção de compreender que o menino que nasceu na manjedoura de Belém é Deus conosco amém